Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de mais um bom padre, o padre Stanley Lopes, teve que se retratar devido a uma humilhia do qual ele fala algumas verdades. Inclusive nós temos esta humilhia aqui no canal, nós realizamos aqui o comentário desta fala do padre Stanley Lopes. E o padre teve que se retratar, mas um bom padre, não é o primeiro padre que nos últimos tempos teve que, por pressão do seu bispo, se retratar acerca das verdades que ele falou numa missa. Inclusive essa missa foi realizada no ano passado, não é uma humilhia atual. Mas no vídeo de hoje nós queremos então falar sobre esta retratação e também ler na íntegra a retratação do padre. Mas antes queremos pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós. A você que já é inscrito e nos acompanha diariamente, também deixe o seu like e o seu comentário. E o que nós observamos da humilhia do padre é que ele falou somente a realidade que nós estamos vivendo. Em nenhum momento na sua humilhia o padre cometeu alguma heresia, algo que vai contra os princípios católicos. Em nenhum momento na sua fala o padre vai contra o magistério da igreja, a tradição da igreja. Ele simplesmente traz a realidade desses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Inclusive em um dos trechos da sua humilhia ele fala que, infelizmente, nós católicos, que os sacerdotes, os bons sacerdotes, não podem mais pregar o evangelho. Pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, nós não podemos mais converter ninguém ao catolicismo, ao cristianismo, porque agora a moda é simplesmente o diálogo, o diálogo pelo diálogo. Então, o padre, na sua humilhia, e nós temos aqui no nosso canal uma parte desta humilhia, e ele não comete nenhuma heresia, simplesmente fala as verdades que muitos de nós católicos precisamos ouvir, inclusive. Mas, infelizmente, assim como outros padres, bons padres, eles tiveram que se retratar. E, meus irmãos e minhas irmãs, nós, enquanto católicos, temos que nos questionar acerca de todas essas situações, porque os padres católicos não podem mais pregar o evangelho e falar as verdades, por causa, em função do proselitismo. Mas, enquanto isso, os pastores estão pregando, estão falando de Jesus. Então, nós precisamos falar de Jesus diante deste mundo que está perdido, que se afastou de Jesus. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar a verdade. Claro que sempre com muito respeito, mas nós temos que evangelizar. Porque, enquanto isso, enquanto muitos não estão evangelizando, inclusive os padres até não podem mais pregar o evangelho, porque é proselitismo, enquanto isso, muitos dos evangélicos estão pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem ou que se afastaram da palavra de Deus. Então, nós temos que nos questionar, enquanto católicos, algumas situações que estamos vivenciando nesses tempos difíceis. E, mais uma vez, nós queremos destacar que, em nenhum momento, em sua humilhia, o padre cometeu alguma heresia contra o magistério da igreja, contra a doutrina da igreja e contra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento, em nenhum momento, na humilhia, o padre feriu a fé católica. Ele simplesmente falou a verdade, aquilo que se observa, aquilo que nós podemos, enquanto católicos, observar. Os fiéis católicos, graças ao bom Deus, muitos fiéis católicos estão se levantando, estão acordando para a realidade atual. E, o mais interessante, o mais interessante, que nós queremos, inclusive, também deixar a reflexão aqui, o mais interessante é que nós, também, hoje, observamos, né, tantos padres, tantos padres, e isso nós temos em vídeos também, temos em filmagens, né, e tantos padres que cometem coisas que não condiz, né, com o seu exercício e, muitas vezes, também não condiz nem com a própria doutrina da igreja. E o mais interessante é que esses padres não são convidados a se retratar. Esses padres não são, vamos usar essa palavra, né, convidados, para não dizer obrigados, não são convidados a se retratar. Mas, os bons padres que nós temos na nossa igreja, e que falam a verdade, esses, sim, têm que se retratar, como já aconteceu com outros padres, né, que eu poderia, também, aqui, mencionar, como o padre Paulo Ricardo, que, um tempo atrás, também, teve que se retratar, né, em algumas situações, e tantos outros. Então, fica a reflexão aqui, né, para os nossos inscritos, para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Para quem não assistiu essa homilia, nós, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje, e, também, vamos deixar nos comentários, ali, esta homilia, para que vocês possam entender, também, o vídeo de hoje, né, porque que nós estamos falando dessa retratação. E nós vamos, então, aqui, ler, na íntegra, a retratação do padre Stanley Lopes, né, que, inclusive, essa retratação está na página da Diocese de Caicó. Nós vamos, então, ler, na íntegra, esta retratação. Abro aspas, então, considerando o fato de que uma parte de uma minha homilia, proferida na tarde do domingo, do dia 22 de outubro de 2023, Dia Mundial das Missões, ter ganhado, notavelmente, ampla divulgação na internet, e ter causado estupor e desentendimento entre fiéis católicos, dos mais variados perfis, em virtude de palavras fortes e igualmente contundentes, e ensejando restabelecer o equilíbrio, logo após a situação que se criou, em decorrência da referida preleção, e secundado pela liberdade de minha consciência, retrato-me, diante do meu bispo diocesano e de toda a comunidade, desfazendo conceitualmente qualquer palavra que, de modo ambíguo, tenha levado alguém a crer diferente daquelas intuições profundas que permeiam o verdadeiro sentido de missão, seja ela ad intra como ad extra, não havendo intenção alguma de ficar longe daquilo que cremos e amamos, ou seja, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, e afirmando não ser possível pensar outra coisa, senão aquilo mesmo que promana do magistério infalível do sucessor de Pedro, por essa mesma razão, eu, padre Stanley Lopes Dantas, sacerdote católico encardinado na Diocese de Caicó, e atualmente vigário paroquial em São João do Sapuji, pela presente reitero minha incondicional adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, e a tudo quanto Ele ensinou através da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com tudo que isso implica. Tendo Cristo instituído a igreja como coluna e esteio da verdade, e prometido que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, adiro de coração a todas e cada uma das verdades da fé promulgadas pela igreja a respeito da fé e da moral. Reconheço no conjunto da fé católica a perfeita verdade que Nosso Senhor quis ensinar aos apóstolos, e que estes, através dos seus sucessores, os bispos, corretamente interpretaram, guardaram e transmitiram sem alteração ou contradição ao longo desses quase 20 séculos. Não havendo em Deus, o Pai das luzes, qualquer contradição ou sombra de variação, e sabendo que o Espírito Santo ensina a verdade completa, com plena liberdade e concurso da vontade, reitero integralmente o juramento que fiz por ocasião da minha ordenação sacerdotal. Guardarei integralmente o depósito da fé que com fidelidade transmitirei e explicarei. Quaisquer doutrina, portanto contrárias a esse depósito, serão por mim evitadas. Prometo conservar sempre a comunhão com a igreja católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código do Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da igreja. E prestarei fielmente auxílio ao bispo diocesano, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da igreja se realize em comunhão com a mesma igreja. Também reitero integralmente minha profissão de fé, declarando que, além de crer em tudo o que está contido no símbolo da fé, também creio tudo o que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém e que é propósito como divinalmente revelado e de fé pela igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmamente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas quer pelo romano pontífice, quer pelo colégio dos bispos ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Ademais, para que não fiquem dúvidas nem tampouco restrições intelectuais no que tange a assunto da mais alta envergadura, persuadido pela fé e sua subsequente adesão a tudo quanto é católico, confirmo minha prontidão na obediência e veneração à Santa Sé de Pedro, na pessoa do romano pontífice. Outros, sim, ratificam a necessidade premente junto ao Santo Padre e com ele de um renovável engajamento na difusão da fé e no grande e permanente compromisso missionário. Não pretendo arrastar após mim um movimento sedicioso que viesse a promover fissuras e rupturas no tecido eclesial, consideradas as proporções imensas da confusão em que se encontra o conjunto da sociedade em todo o mundo, por causa da posição tomada de distanciamento do Evangelho. Faço adesão de amor àquele que por Cristo foi colocado como guardião e garantidor da doutrina da salvação. Como bispo de Roma, o sumo pontífice recebe todas as loas que lhe são devidas por munos tão elevado e, ao mesmo tempo, nossa humilde colaboração. Que Deus nos ajude. Fecho aspas, então. E aqui o Padre, então, faz a sua assinatura e assina esta retratação que foi feita por ele em função, então, desta humilhia do qual ele fala todas as verdades. Nós também gostaríamos, então, que os demais padres, que muitas vezes cometem ao contrário do Padre Stanley Lopes, mas muitos padres que às vezes fogem da doutrina da igreja, nós também gostaríamos que esses padres também se retratassem. Acho que seria interessante que aqueles padres, que não foi o caso que aconteceu aqui com este padre, mas aos demais padres que muitas vezes acabam cometendo até heresias, cometem heresias contra a fé católica, falam de tudo menos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também gostaríamos que esses padres se retratassem. Porque, ao contrário do Padre Stanley Lopes, muitos cometem heresias. O Padre Stanley Lopes não cometeu nenhuma heresia, apenas falou as verdades destes tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui no vídeo de hoje. Lembrando a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós. Você que já é inscrito e nos acompanha diariamente, também deixe o seu like e o seu comentário. Queremos agradecer a todos e... Salve Maria Santíssima!